Há anos atrás, em Dia das Mães, aqui em Santo Antônio da Platina, um homem acabou esfaqueando aí dois irmãos aqui na nossa cidade. Acontece que o seu julgamento aconteceu na semana passada e esse homem foi condenado. O repórter Henrique da Silva vai trazer pra gente mais informações a partir de agora. Pra você na tela. O Conselho de Sentença do Tribunal do Júri da Comarca de Santo Antônio da Platina condenou na tarde desta terça-feira, dia 31, o réu Irani dos Santos Abreu, de 58 anos, vulgo Bainho. A pena de 16 anos de prisão pelos crimes de homicídio simples e tentativa de homicídio no ano de 2017, no Dia das Mães, no Distrito de Conselheiro Zacarias. De acordo com as investigações, uma discussão banal em um bar no Distrito, no dia 14 de maio daquele ano, resultou na morte do vendedor autônomo Emerson Fernandes Nogueira, à época com 22 anos, e ferimentos graves em seu irmão, o mecânico Alexandro Aparecido Fernandes Xavier, à época com 30 anos. Ambos foram atacados por golpes de faca. Bainho estava preso em Rondônia e foi transferido para Santo Antônio da Platina para o julgamento.